Vega Máquinas apresenta Injetora de Plásticos Changsong Modelo JMK128 Ano 2000 128 toneladas Distância entre colunas 410 por 410 milímetros Máquina trabalhando na indústria Injetava só PP CLP completo Motor 15 cavalos 220 volts 60 hertz Vega Máquinas Equipamentos Sua necessidade Nosso compromisso Acesse o site www.vegamachinas.com.br Ou ligue 3019-4444